Fala galera do meu canal, não pula esse vídeo, não pula esse vídeo, eu sei que você tá querendo pular pra entrar no site, pra já começar a mexer, mas antes disso, fica ligado que eu vou explicar tudo nesse vídeo pra você não entrar no site e não se perder em nada, tá? Aqui, esse é o vídeo explicando tudo o que funciona dentro desse site, claro que eu vou passar por cima de muita coisa e eu vou ser o mais breve possível, ou seja, o mais sistemático possível, o mais simples possível pra explicar pra vocês, tá? Não pula o vídeo, deixa ele rolando até o final que vai ajudar muito, tá? Vou deixar o link do vídeo na descrição, mas vamos pra ele, tá? Em Edel Ring, gente, nós temos muitos fatores, ou seja, muitas coisas para poder explorar, pegar, desbloquear, lutar ou, como é que fala? Encontrar dentro do mapa. Essas totalidades locais são o mapa da Terra Intermédia e o subsolo, tá? Eu não considerarei aqui a parte que é o ADLC, mas também tem ADLC aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, o Mdolph Shadow, se vocês forem ver, tem também o mapa inteiro de exploração pra você estar utilizando aqui, beleza? Perfeito? Ok? Então, vamos voltar pro mapa normal, que é o The Lamps Bedway, que nada mais é do que a Terra Intermédia, que é onde você vai se encontrar dentro do jogo. Perdão. Já deixou o like, já se inscreveu no canal, isso é muito importante aqui pra angariar likes, né? E também conseguir uma graninha aqui no YouTube, vai ajudar bastante a sua inscrição. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa o like e comenta aí embaixo o que você está achando, beleza? Aqui no jogo você vai precisar de informações, né? Às vezes no mapa do jogo eu fiz um vídeo de mapas, como vocês podem encontrar informações através do mapa, pra quem tem essa vontade de ter a exploração em si, procurar, ir atrás dos lugares por si só, mas também eu vou dar a opção pra vocês também encontrarem da maneira mais rápida possível, tá? Essa maneira mais rápida possível é até que vantajosa. Por que motivo, galera? Aqui, o que a gente tá mostrando aqui, né? O que eu tô mostrando aqui pra vocês são as localidades e o que tem dentro do jogo. Ou seja, por exemplo, você quer encontrar uma caverna. Tá aqui. Ela não vai te dar spoiler do que vai tá, não vai te dar, é... vai te dizer como que vai ser, não vai te... vai te dizer qual vai ser o chefe, nada disso. Mas vai te mostrar muito a localização de coisas que você vai encontrar lá, né? Porque toda caverna tem um inimigo final, lógico. E todo... e todo... e todo final dessa luta contra esse inimigo final, você vai conseguir angariar um equipamento, um summonon, uma... uma pedra, enfim. Pode... ah... 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 ih, cara, tô gaguejando muito, hein? Eu tô vendo vídeo de gago e eu tô gaguejando também. Você pode... eu ia falar anguariar, mas eu não vou falar isso, né? Você pode conseguir, você vai conseguir muitos objetos que você vai utilizar alguma vez no jogo. Ou não utilizar só pra manter a sua coleção. Tem aqui também muitas outras coisas, como portais, que você pode utilizar também pra ir de um local a outro, né? É... é... encontrar itens chaves dentro do jogo, né? Itens que vão aumentar a sua... a sua... é... a sua visão no mapa, né? O progresso de mapa, onde vocês encontram a área dos mapas, todos do jogo, aqui, ó. Aqui já não... se eu não me engano, você nem precisa disso aqui, porque você... quando você desbloqueia o primeiro... Quando você desbloqueia esse lado aqui, ó, esse mapa daqui, você já desbloqueia essa área de cá. E essa aqui também, ó. Enfim, todos esses mapas aqui do jogo, você consegue desbloquear. Com o mapa do jogo, você vai lá no mapa... Dentro do jogo, e desbloqueia. E simplesmente abre, tá? Você clica lá, pum, abriu, tá? Por exemplo, ah, eu não sei onde fica isso aqui. Eu acho que todo mundo sabe, porque vocês já viram o meu vídeo. Você vai e clica lá, marca. Ou aqui vai dizer onde tá também, você dá um alt tab pra poder ver. Isso é bem interessante, beleza? E tem chaves, Stoneswords, tá? Que isso aqui são... Coisas importantes pra poder você abrir outras dangers. Por exemplo, são coisas importantes aqui que tá dentro do jogo, tá? É, potes, rituais, né? Que vocês podem encontrar dentro do mapa pra você conseguir jogar coisas nos inimigos, né? Então, muitas outras coisas vocês podem estar traduzindo pra português, né? Porque o navegador tem como você colocar isso pra vocês, tá? Mas eu acho que aqui fica meio que... É... Claro, né? Armaduras que vocês podem encontrar dentro do jogo. Que é uma coisa que eu vou começar a fazer. Procurar armaduras dentro do jogo. Porque eu quero ter essas armaduras dentro do jogo pra mim, ó. Essa Black Knight Set aqui eu já tenho. Mas eu quero essa aqui, ó. Rontem Duelist Greaves. Essa aqui também, ó. Blue Silver Silvered Set também. Então, todas essas armaduras aqui, elas vêm completas, tá, galera? Elas não vêm em meia boca, não. Vêm completa. Ou uma parte dela, né? Mas, ainda assim, já é muito bom. Ok? Pra vocês terem dentro do seu set. Se eu não me engano, essa aqui é completa. Essa aqui tá aqui dentro, que é um boss. No final dele, quando você derrota, é completa. Essa aqui também é completa. Quando vem um... Um NPC. Até os vilões dentro do jogo, também vocês podem ver, ó. Você enfrentou o boss de verdade? Eu acho que não, ó. Olha o total de bosses que temos aqui dentro do jogo. São 155 bosses, tá? No todo do jogo, tá? Por exemplo. Tem esse aqui. Que você vai ter que derrotar duas vezes. Tem um, dois, três, quatro, cinco bosses aqui pra você enfrentar. Eu acho que esse aqui é de missão, né? Que você tem que enfrentar também. Tem os grandes bosses, né? O que seriam grandes bosses? Bosses grandes. Como é que fala? É auto-explicativo, né? Bem auto-explicativo. Tem também os inimigos de elite, né? Que são um pouco mais poderosos. Tem as invasões. Que aí, sim, são considerados como bosses. Também, ó. Eu já... Aqui, ó. Aqui, ó. Você tem que fazer uma missão pra poder desbloquear isso aqui. Tá? Porque ele não aparece. Esse aqui aparece. Esse aqui aparece pra você... Isso. Quando você faz o voto. Aqui tem uma... Antes de você entrar na dungeon. Você é impedido por esse... Esse... Esse invasor aqui. E todos esses invasores, galera. Eles dão equipamentos pra gente, tá? Ah, cadê? 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 Aqui tem uma invasão que você tem que fazer antes de você chegar na... Perdão, tá, gente? Que você tem que chegar... Antes de você chegar na boss principal. Você tem que enfrentar essa invasão. Que também vai dar equipamento. Essa invasão, ela tá dentro do mapa. No castelo invertido, né? Que tem uma situação pra você chegar até a parte principal. Aqui também. Mas esse aqui só dá à noite, né? Quando tá Bell Bearing Hunter, é de noite. Aqui também. Mas o curioso é que ele tá numa borda. Ou seja, ele tá na parte de baixo. Eu não enfrentei esse boss ainda, não. Porque eu estava meio confuso se era na ponte ou embaixo. Mas aqui, ó. Visualizando, eu já entendo que não é na ponte. É embaixo mesmo. Esse aqui eu já peguei. Que é uma donzela. Roupa de dama, né? De donzela dos dedos. Então tem muito boss aqui. Que é só o inimigo surgir. Como uma invasão normal. Tentando te derrotar. No final de tudo. Estão 187 bosses. Tem os lendários bosses. Que são os bosses das... Finais, né? Ok? Os bosses finais do jogo. Beleza? Aqui não é considerado boss. Esse aqui é. Esse aqui é. Ela é. O Godric é. Tem quatro aqui também que é. O Godric. O Morgoth. Que eu já enfrentei. Eu acho que enfrentei. É. O... O Radagon. Né? E o Elden Beast. Né? A besta... Do... Anel? Não, não. É... A besta prística, né? Que é o... Boss, boss final do jogo, tá? E aqui você vai encontrar tudo. Tudo. Miquela Lili. Você pode encontrar aqui. Essas Miquelas Lili aqui. Você pode encontrar... Puzzles. Né? Onde vai ter puzzles. Ó. Puzzle de... Fulano de tal. Puzzle de tal fulano. De tal fulano. De tal fulano. De tal fulano. Tá? Se vocês quiserem saber aonde estão as quests. Ah. Quest de fulano. Quest de fulano. Quest de fulano. Quest de fulano. Quest de um. Quest de outro. E aí vocês vão vendo, tá? Ok? É... Cadê? Magias. Isso aqui, ó. Soul Sury. Que é as magias, ó. As magias aqui dentro do mapa. Magias poderosas. Essa aqui é poderosa também. Essa aqui é mais poderosa ainda. Então algumas coisas que vocês podem encontrar dentro do jogo. Vocês estarem procurando pra determinado tipo de build que vocês for fazer. De mago ou de arqueiro. Ou seja o que for. Vai tá dentro daqui, ó. Grandes runas, né? Mande, Rani. Aqui, ó. Grande runa. Grande... Mong, Grit e Rana. Grande runa. Grande runa. Eu acho que eu peguei todas as grandes runas, né? Menos aqui que tem uma grande runa. Acho que falta... Morgoth. Grande runa. Mending. Mending. Acho que eu não tenho essa grande runa, não. Não, não. Só tem da Miquela. Malenia. Miquela. Malenia. Desse aqui. Essa aqui não tem uma grande runa. Mas ela... Tipo, renasce tu. Então, dane-se. E aqui tem uma grande runa também. E aqui também. Ok? Uma grande runa. Grande runa. Grande runa. Tá? E aí vocês vão pesquisando. Usem isso aqui pra poder conseguirem estar aproveitando melhor o seu tempo. E também estarem procurando coisas objetivas antes de chegar na jornada 2. Ou antes de você resetar meio que o jogo, beleza? Espero que vocês tenham gostado e curtido esse vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Tamo junto sempre. Valeu. Fui. E aí E aí Obrigado.